Muitas pessoas procuraram hoje a Agência do Trabalho na Rua da Aurora, no centro do Recife, para dar entrada no seguro-desemprego. A partir de hoje, todas as agências do Estado reabriram para atendimento após agendamento. O problema é que muita gente não conseguiu solicitar o serviço, solicitar o auxílio-desemprego. Veja aí. A fila do lado de fora começou a se formar horas antes da Agência do Trabalho na Boa Vista abrir. Depois de quase um mês fechadas em respeito às medidas emergenciais de contenção do avanço do novo coronavírus, as agências do trabalho em 11 localidades do Estado voltaram a abrir hoje para atender exclusivamente as pessoas que precisam requerer o seguro-desemprego. O atendimento é das sete da manhã a uma da tarde. Por dia, são disponibilizadas 150 vagas aqui, que é a maior agência do trabalho, e 15 para as demais agências. Mas antes, é preciso fazer o agendamento pelo site www.psdadão.pe.gov.br. Só que muita gente apareceu hoje sem ter agendado antes. Esse vendedor disse que não conseguiu data disponível no site. Ele perdeu o emprego numa loja de material de construção há quase um mês. Tentei muito pelo site, porque ninguém quer ficar aqui nessa fila torrando no sol, que a gente está aqui, eu cheguei de 5 e meia, tem gente que chegou de 5 horas da manhã, a fila estava maior, eles botaram algumas pessoas para dentro, para esconder, do tamanho da fila. A gente que não está agendado está esperando aqui sem nenhuma resposta, torrando no sol. A costureira Raquel Michele, que foi demitida há um mês, junto com outros 55 funcionários de uma fábrica de fardamentos, também não conseguiu agendar e veio pessoalmente tentar o atendimento. Eu cheguei de 5 e meia, teve gente aqui que chegou de 3 horas da manhã e já está lá dentro, aí disse que está lá dentro, está lotado de gente, todo mundo que está aqui e nenhum foi agendado. Então, se a gente está aqui é porque a gente precisa. Os cuidados para oferecer segurança, tanto aos servidores quanto aos trabalhadores, começam na porta. As pessoas recebem álcool em gel nas mãos e têm que sentar longe umas das outras. Estão sendo atendidos de 10 em 10 trabalhadores, para evitar aglomerações. Essas pessoas que estão aqui hoje, que vieram sem agendamento, foram 28 pessoas, a gente está agendando, fazendo o agendamento para elas, para outro dia, agora é importante dizer que não venham sem agendamento. A gente está ajudando o trabalhador nesse momento, fazendo, abrindo as agências para poder fazer com que ele receba o seu direito. Agora é importante a segurança, a saúde. E nós estamos preservando a saúde do trabalhador e a saúde do servidor. Alexandro saiu daqui com uma data para ser atendido. Agendei para o dia 27, às 11 horas da manhã. Aí você vem aqui para dar entrada? Vem aqui para dar entrada. Consegui só o agendamento. Dar entrada ainda não. O dinheiro que já pegou, já acabou, né? Agora tem que esperar por esse seguro-desemprego. O monitor de segurança, Leandro Gomes, que ficou desempregado no mês passado, saiu daqui hoje com o requerimento do seguro concluído. Tinha vindo aqui no caso semana passada, só que devido a pandemia estava fechada, eu não sabia como estava o atendimento. Aí semana passada também saiu para fazer o agendamento online. Aí você conseguiu fazer rapidamente? Consegui. Na realidade o site travou um pouco no começo, mas depois consegui fazer. Aí hoje você veio aqui e conseguiu resolver? Isso, consegui resolver. Você pode agendar o atendimento da Agência do Trabalho no site pscidadão.pe.gov.br. Vou repetir o endereço. pscidadão.pe.gov.br